Japi Eco Village, um condomínio fechado de casas ao lado da reserva ecológica do Serra do Japi, pertíssimo de São Paulo, a 30 minutos pela Marginal, você tem acesso pela rodovia dos Bandeirantes, você está a 5 minutos do centro de Jundiaí e olha, num condomínio fechado com toda essa área verde, com esse lazer, casas com 3 dormitórios, um super acabamento, você vai ter 119 metros quadrados e área construída. São dois pavimentos com entrada lateral, suíte com closet, tem quintal e até duas vagas de garagem e um verdadeiro clube para a sua família. Aqui você vai ter piscina semiolímpica, sauna e vestiários, trilha de cooper natural, tem quadra de tênis, quadra de squash, quadras poliesportivas, salão de ginástica, pista de skate, lagos e nascentes naturais e tudo isso numa região muito bonita. Venha conhecer o centro de recriação infantil para os seus filhos e a segurança completa de um condomínio fechado. Olha, tem uma boa notícia, com a entrega para abril de 2002, você pode fazer um plano especial, uma entrada de R$ 27.500, vem a negociar, tá certo? O saldo financiado em até 15 anos, quer dizer, você fica tranquilo, vai morar na sua casa, tem o saldo financiado pelo sistema financeiro da habitação, ou se você quiser, você não quer esperar, você não quer se programar, quer mudar já, então para mudar em 60, 90 dias, você tem o preço à vista de R$ 129.500. Venha conhecer a sua próxima casa de 3 dormitórios em um condomínio fechado, com segurança total e lazer para a sua família. É fácil de você chegar, 30 minutos saindo da Marginal, pela rodovia Bandeirantes, na saída 59, sentido Itupéva, no bairro Eloy Chaves, atrás da Coca-Cola como referência. Para mais informações, diariamente o atendimento 4815 1182, 4815 1182, entre no site, visite, mas não perca esse negócio. Venha conhecer! Venha conhecer!